e agora galerinha como eu tô sem internet galera tô fazendo aqui as missões offline do o gta-5 cara essa aqui é a primeira missão que eu faço nunca joguei o modo história tá e só a preparação agora nesse primeiro golpe aqui do leste e vamos lá fazer tá nunca joguei modo história essa primeira vez que eu tô jogando o modo história tá o people initial e é só e aí é a primeira vez que eu jogo esse modo história não dá para me trocar aqui de personagem não ah não embora eu disse essa é a primeira vez que eu jogo uma história tá ligado então um primeiro golpe que eu faço uma história você tem que gravar agora e cara e falhei eu não sabia onde jogar o gás joguei em outro lugar que não tinha nada a ver e aí e aí falhou essa segunda tentativa já tô tentando eu tenho fé em você mas você não é provável não é provável? por real? então eu não me provou quando eu saí fora da frente daquele ônibus na rua, né? sim, mas esses caras não conhecem você, eles veem algum gangbanger com um trigo feliz, eles têm dinheiro e sua liberdade na linha eu não vou pôr isso, cara bom, eu tenho suficiente para me preocupar sobre o que você tem que me preocupar sobre? eu não sei, eu não fiz nenhum trabalho real em anos, sabe? então eu estou dando a parte do tanque para os caras que deveriam ser os melhores no negócio tudo bem, então é tudo que eu tenho cuidado, você está no topo de nada? sim, eu preciso dar 12% a um policial, 14% a um motorista, 15% a um hacker? e isso é o topo de todos os outros outlets, eu sinto que eu tenho que ter um trigo, eu tenho que eu tenho que ter um risco, porra, eu acho que vamos descobrir se eles valem, certo? tudo bem, isso é isso lá 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 lá, tem um caminho através do site, até o chão, cara, nós fomos sobre isso, eu estou calmo, tudo bem, quando o gás está no contatotwo, porra, porra, sim8. O que vocês quiserem acompanhar a live, é só vocês irem lá Que eu tô fazendo live de Red Dead Reception Em Texas, roleplay Beleza? Passa lá, então se inscreve lá Ativa a notificação pra você não perder Me segue na Twitch Belezinha? Vamos lá, então vamos terminar esse golpe aqui rapidão Pra gente voltar pra nossa live lá Vamos ver se eu consigo agora Primeira vez, cara, eu joguei os Os guys, né, onde que não era pra jogar Que burro, mano Primeira vez que eu faço esse Esse golpe Sem assistir, entendeu? Tipo, não assisti nada, não precisei nada Ó, ele vai dizer que Vamos dar jogada aqui Aí ele pediu pra eu vir pra cá Eu pensei que era pra jogar nesse daqui, ó Aí eu subi aqui e joguei Os guys aqui dentro, em cima desse trem aqui Soltei o guys aqui nessa marquinha Não era Era pra soltar lá, ó Pronto Era só fazer isso, velho Eu errei Vamos lá, deixa eu ver Rápido, rápido Rápido Rápido, rápido Bora, bora Bora, bora Cara, vai dar uma grana boa Não, vamos, vamos Vamos lá Eu estou errando, Holmes Uma minuto mais Fruto Rápido, mano, é por isso que você conseguiu o seu corte Aqui nós vamos Como você está fazendo lá? 50 segundos Caralho, estou errando os lugares Vamos, vamos Solta dois, solta dois, solta dois, solta dois Quatro milhões, bora, bora É, bebê, nós temos tudo Vamos, vamos Então, pela última vez Move Não, não se esqueça de um milhão de coisas todos os dias, rapido Mantenha de trânsito, velho Eu vejo você no rio Vai Vai, vai, vai O que você tem que fazer agora? Ah, segui a equipe Nós temos uma esquerda direita chegando no Torcent Drive Bus, vamos sair daqui Ai, tomara que eu não bata, velho Caralho, doidão Cara, não sabia que modo história era bom assim, não, mano Comenta aí, vocês já fizeram, velho, modo história Comenta aí, o que vocês acharam Mano, muito louco Eu tinha feito já esse golpe no modo, no RP No RP, nós fizemos uma salta de joalheria uma vez Não deu muito bom pra gente no RP No RP, usando papel de bandido Porque a polícia matou a gente, entendeu No RP No RP, nunca tinha jogado modo história Tem uma salta de joalhão Tem uma salta de joalhão A esquerda direita, a esquerda direita, pressa na porta Caraca, mano, que da hora, velho Me lembrou, me relembrou muito, mano No RP, que nós fizemos esse caminho aqui também Eu tava, tipo, só seguindo, né Os caras que tava fazendo no jogo, né No RP E a gente fez justamente esse caminho aqui Eles pediu pra gente fazer Mas eu não sabia que era do modo história Esse caminho aqui Muito bom, velho A polícia está o quê? Caralho, ainda tem polícia aqui Não, não, não Que que deu? Ah, agora já é outro caminhão Estou aqui, garoto Eu tenho bolbados no truque Eu vou fazer um trabalho com esses caras O que é que ele tá falando, mano? Ah, pra mim, distrair é isso mesmo Erra, diz o carro Eu vou continuar Eu vou continuar driving Um par de joalhão E esses caras estão terminando Volta ao lado do anisar, certo? Não tá dando eu ler, velho Ou eu leio, ou eu... Não tem poupes na área Ou eu faço Eu acho que temos uma chance Ok, temos uma janela Vamos parar no fim do rio E pegar os motos e o truque Ah, tá As motos vão entrar no caminhão Ali no final do rio E ninguém vindo atrás, não Não tem o que Bora, coloca as motos, coloca as motos Vamos fazer isso Bora, bora, bora Coloca as motos, coloca as motos Caraca, mano, que da hora Lester está esperando por nós A gente está esperando por nós A gente está esperando por nós A gente está esperando por nós Então vamos para a garagem Edthott 25, o salvo, o peixe 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25% para cada um Caraca, vai sobrar a conta pra mim, velho DJ, Gino Se bem que o meu é para pagar o cara lá do hotel, né Da casa que ele quebrou, né Oh, f***, cara Eu pensava que ia ter condenado pela rua Sim, eu pensava que ia ter condenado pela copa Tem que haver mais caras esperando naquele caminho. Não fizemos essa coisa, não fizemos? Você sabe o que? Eu acho que fizemos isso. Oh, meu Deus! Sim! Todos os dias funcionam, homens! Eu poderia apenas enviar meus filhos para o colégio! Eu não consegui fazer o primeiro golpe, velho! No modo história, estou muito... Muito feliz, cara! Eu não tinha feito, não sabia que era desse jeito, tá ligado? E tipo assim, me lembrou muito no tempo Vou fazer o RP, que a gente bolava os planos muito loucos lá no RP E quem sabe eu também vou voltar com a RP de GTA Online também, cara! Apesar de que o hype no GTA Online já passou, né? Mas quem sabe a gente volta, hein? Trazendo mais vídeos aí de GTA Tanto online como o RP Como até mesmo o modo história aí, belezinha? Então é isso, vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo Fiquem todos com Deus e eu, ó... Fui, valeu!